Oiê, vim te trazer um presente aqui, tá? E é só uma palhinha esse presente, minha filha, pra tu ver como é que você vai suar nesse treino, como você vai queimar gordura, como você vai eliminar a sua pochete, você vai entender como funciona esse treino e minha metodologia, hein? Olha só, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Um treino intenso e rápido, mas fica tranquila que se você tá começando agora, é iniciante ou já é avançado, você vai conseguir fazer. Quem não puder impacto, fica tranquila também que eu vou dar opção sem impacto, fechado? A gente vai dar um treinaço de corpo inteiro, tá? Pra queimar tudo e abdômen também, a gente vai trabalhar nosso abdômen. Então já pega um colchonetezinho aí, ó, já separa um cantinho pra você queimar e rasgar tudo aí, fechado? Então vambora pra esse treino, ó. Vamos primeiro, ó, a gente vai fazer 30 segundinhos de exercício e 10 segundos de descanso, tá bom? Então, ó, vai ser 30 segundos que eu quero naquela pegada que a gente gosta. É um treino rápido, mas intenso que eu preciso de você aqui comigo, beleza? Então, ó, vamos começar agora, tá? E, ó, vamos começar com um soquinho pra frente e um passo também. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, soca e soca. Lembra que eu falei que é um corpo todo? Então eu quero você fazendo esse exercício comigo, tá? Vamos fazer 30 segundos. Prepara e vambora. Ó, só soca aqui, ó. Só soca agora aqui comigo, ó. Vem, soca. Bota a sua mão lá na frente, ó. E vem, não desiste não, vambora. Bora, bora, bora. Agiliza aí, ó. Vem, vambora, vambora. Vem, não para, não para. Mais um pouquinho só aguenta, tá? Só mais um pouquinho você vai aguentar aqui comigo. Vem. Só isso, ó. Tá tranquilo, né? Vambora, que a gente começou agora. Respira. Dá uma respirada. Solta seu ar pra que a gente vai pro próximo exercício. E eu quero que você caminhe lá embaixo. Então a gente vai ir caminhando e vai voltar, tá? Então, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Caminha. E, ó, volta. Tá? Vambora. Isso aqui, ó. Vai até onde você conseguir. Se você ir até aqui, tá bom, ó. Não tem problema. Volta, tá? O importante é você tentar. E sabe como você vai conseguir vir até aqui embaixo? Igual eu tô fazendo? Mantendo a constância. sem parar. Então eu preciso que você treine, treine, treine até conseguir. Você acha que eu consigo fazer isso aqui como? Treinando, né? Descansa. Dá uma respirada. E agora a gente vai tocar aqui o nosso joelho. Eu quero o nosso joelho lá em cima. Fechado? Então, ó, vambora, ó. Joelho lá em cima. Vem comigo, ó. Não posso impacto? Ó. Se você não pode impacto, só coloca aqui, ó, o joelho. Bate. Bate. Se você pode, ó. Vem. Sobe mais. Faz uma flexão de tronco pra gente trabalhar nosso abdômen também. Vambora? Vem mais. Bora? Para não, para não. Vem mais um pouquinho só, tá? Só mais um pouco. Aguenta aí comigo. Vem. Respira. Vamos agora. A gente vai deitar, tá? Sabe o que eu quero de você agora? A gente vai fazer um abdominal, tá? Então, ó, a gente vai apoiar os nossos dois pés e vamos, ó. Subir. Sobe. Segura a cabeça. Relaxa seu pescoço, ó. E sobe, tá? Só isso aqui. Vem comigo, ó. Para não. Vamos. Segurou e vem. Bora. Vamos, 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 ó. Contrai aqui, ó, toda essa região do abdômen. Contrai. Faz força. Vem. Não deixa de fazer. Mais um pouquinho só. Aguenta. Tá acabando. Vem. Aguenta. Faz força. Não para, não para. Aguenta aqui, ó. Só mais um pouco. Contrai o abdômen, ó. Contrai. Aê. Respira. Vamos levantar e vamos reiniciar. Vamos, ó. Levanta. Quero você junto comigo agora, tá? Então, ó. Vem embora. Vamos fazer o soquinho agora aqui na frente de novo, tá? Então, ó. Soca. Vem. Só vai socar, ó. Pé todo no chão, lembrando que a força é pra baixo. E, ó. Vamos socar. Solta. Solta. Solta, ó. Solta. Vem. Vamos, 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 vamos. Para não. Fica comigo até o fim, tá? Vambora. Vem. Vamos, vamos. Só mais um pouco, hein. Aguenta. Contrai esse abdômen aí. Vai, minha filha. Venha. Bora, bora. Não desista, hein. Mais um pouquinho só. Vem. Vem. Aguenta aí. Trinta segundos. Faça rápido. Vem. Respirou. Respira, respira. Solta o ar. Solta o ar pela boca e vamos, ó. Caminhar agora no chão, tá? Então, agora a gente vai fazer aquela caminhada. Beleza? Prepara pra caminhar. Apóia os dois pés. Todo no chão. E vamos andando. Vem, ó. Vai andando. E volta. Subir, tá? Vai andando. E volta. Subir. Vambora. Só isso aqui, ó. Lembrando que se você não conseguir até lá embaixo, não tem problema. Vai até onde você consegue ir, tá? Seja pertinho do pé, seja mais longe. Vai até onde você consegue. Voltou e respirou. Respira. Prepara agora, ó. Pra gente subir e tocar lá no joelho. Lembrando de fazer uma flexão com o tronco pra trabalhar o nosso abdômen também, tá? Então, ó. Preparou. Quero lá em cima, hein. Quero o joelho lá em cima. Bate com o joelho. E vem. Não desiste não, hein. Eu e você. Vem. Não para. Vamos. Aguenta aí. Vambora. Mais um pouco só. Aguenta. Vem mais. Uhul. Vem aqui. Vem. Bora. Não para não. Para não. Vem. Sobe mais. Sobe. Lembra que se você não puder, é só não pular. Tá? Se você puder, saltou. Respira. Vamos deitar agora de barriga pra cima. E fazer o nosso abdominal. Tá? Vambora, mulher. Prepara. Segura a sua cabeça pra não gerar tensão no pescoço, tá? E contrai o seu abdômen, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Solta o ar. Quando for subir, ó. Puxa o ar na descida pelo nariz e solta pela boca. Eu já falei que a respiração, ela é muito importante durante o treino pra não afetar o seu desempenho. Então, controla, tá? Vambora. E puxa. E puxa. Vamos. Tá acabando. Só mais um pouquinho, ó. Faz força aqui. Toda no seu abdômen. Respirei. Subi. Descansa aí. Trinta segundinhos pra você descansar. E vamos entrar no segundo bloco. Tá bom? Então, ó. Respira aí agora. Trinta segundinhos. Respira. Trinta segundinhos. E vamos entrar no segundo bloco. Fechado? Só mais vinte segundos. Já foi dez. Respira aí. E vamos... Ó. Segundo bloco a gente vai socar aqui na frente. Beleza? Abrindo e fechando. Tá bom? Eu quero que quando você soque, estique seu braço todo e vai até aqui na frente. Beleza? Então faz força mesmo. Bora. Partiu. E vem comigo, ó. Só isso aqui, ó. Soca. Vai. Amanda, não posso pular, ó. Abre e fecha. Vambora. Dá pra tudo. O que não dá é pra ter desculpa, entendeu? Então vambora. Vem. Vem comigo. Bora. Não desiste. Vem mais. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Para não. Para não. Eita, ferro. Vem. Vem, 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 vem. Respirei. Vamos alternar aqui na frente, ó. A gente vai saltar, ó. 1, 1 e 2. 1, 1 e 2. Beleza? Quem não puder, só vai, ó. Puxar. Tá bom? Vamos. 1, 1 e 2. Vem. 2. Inclina o tronco pra frente e bota o seu pé todo no chão. É importante que ele esteja apoiado todo no chão na hora do movimento. Pronto. Tá bom? Então, ó. Vambora. Não posso pular. Puxei, ó. Só puxa, ó. Se não puder pular, só puxa. Se você puder, faz normal. Tá bom? E vambora. Vem. Respirou. Dá aquela respirada. E vamos fazer o próximo. O próximo a gente vai fazer alternando. Tá? Então, eu quero que você alterne, ó. Seu braço e a sua perna. Tá? Vem. Alterna aí comigo, ó. Sobe bem o braço. Estica ele lá em cima. Não fica com preguiça. Se você não puder o impacto, só isso aqui, ó. Só joga lá pra trás. E lá pra cima. Fechado? Mas se pode, ó. Faz esse movimento. Tá? Lá em cima. E mete o pé. Vem. Bora. Vamos, vamos. Não desiste. Vem mais, vem mais, vem mais. Aguenta. Respirei. Vamos agora fazer a prancha. Tá? A gente vai deitar. E, ó. Vamos apoiar aqui. E sustentar aqui. Tá bom? Então, ó. Sustentei. Contrair meu abdômen e eu fico olhando pra baixo com o abdômen contraído. Se não conseguir manter essa postura, apoia o joelho e fica nessa posição. Tá bom? Lembrando que seu abdômen tá contraído. Bota o seu umbigo lá nas costas. Encolhe mesmo sua barriga, tá? E fica comigo, vem. Fica, aguenta. Aguenta aí comigo. Tá acabando, vai. Só mais um pouquinho. Vem. Aê, respira. Respira. Meu Deus! Já tô pingando. Vamos reiniciar o bloco. Tá? Tô pingando. Lembra de fazer o soquinho aqui na frente. Então, vambora, tá? Uh! Que que é isso, minha filha? Ai! Bora, prepara. E... Vamos partir, hein? Só socar aqui na frente, tá? Abre e fecha. Socando. E vai. Vem. Soca. Abre e fecha aqui, ó. Soca mesmo, com vontade. Faz força pra socar. Lembrando que se você não puder pular, você vai abrir e fechar, ó. Esse movimento aqui, ó. Tá? Se você puder, vem. Soca. Bora, bora, bora. Não desista, vem. Uh! Até o fim. Bora. Bora. Para não, para não. Mais um pouquinho só. Aguenta. Vai. Respira. Dá uma respirada e vamos alternar, tá? Então, a gente vai, ó. Dá aquela alternada aqui na frente. Fechado? Então, é isso. Descansa. E partiu. Vem. Alterna. Estende o braço lá em cima. Não esquece do braço. Vai. Não esquece. Vem. Bora, bora. Lá em cima. Se você não puder, lembra que eu ensinei já? Então, é isso. E vambora. Se joga nesse treino. Vem. Dê o seu melhor aqui, hein, cara. Vambora. Lembra que isso só você pode fazer por você. Então, dê o seu melhor. Vem. Fecha teu olho e vai. Que eu te garanto que você consegue. Vambora. Respira. Vamos alternar aqui na frente agora com os saltinhos, tá? Então, ó. A gente vai fazer um, dois e um. Um, dois e um. Tá? Vai. Um, dois e um. Um, dois e um. Um, dois e um. Um, dois e um. Lembrando que quem não conseguir, ó. Puxa. Tá? Quem conseguir, ó. Um. Um, dois e um. Bora que dá pra todo mundo, véi. Vambora. 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 Não para não. Não para não. Aguenta aí comigo até o fim, véi. Vambora. Só mais um pouquinho. Eita, ferro. Respira. Respira. Vamos fazer a nossa prancha agora. Tá? E eu quero que você contraia todo o seu abdômen na hora da prancha, tá? Vambora. Partiu. Vem comigo. Sustenta. Bota o umbígulo lá atrás e fica comigo, tá? Bora. Concentra aí, minha filha. Se não conseguir, apoia o joelho e contraia o abdômen mesmo assim. Se conseguir, ó. Contraia o abdômen e fica. Não deixa de fazer. Vambora. É difícil. É difícil. É, mas não é impossível. Vambora. Vamos. Aguenta mais um pouco. Aê. Respira 30 segundos. Uh. Respira 30 segundos. É a última sequência. São só 4 exercícios agora, tá? E a gente não vai ter tempo de descanso. Então, é 4 e fechamos aqui. 30 segundinhos pra você respirar e a gente vai fazer os 4 exercícios matadores agora. Fechado? Então, vambora. Respira aí. Aproveita, ó. Solta o ar todo pela boca, tá? Que agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos agachar e saltar. Primeiro exercício. Tempo de descanso, a gente vai parar aqui embaixo, tá? Segundo exercício, a gente vai abrir e fechar, ó. Jogando lá pra baixo. Tempo de descanso. Agacha e sustenta. Terceiro exercício, vamos empurrar. Abrindo e fechando. Tempo de descanso, segura lá embaixo, tá? Quarto exercício, vamos alternar aqui. Tempo de descanso aqui embaixo e fechamos. Tá? Então, partiu. Agacha e salta. Vem. Pé todo no chão. Bora, bora. Agora é pra matar, hein? Vambora, vambora, vambora. Pra matar, vem. Amanda, não posso pular, ó. Só esse movimento aqui. Se você não puder pular, faz esse movimento. O importante é você fazer e ficar comigo até o final. Se você puder saltar, é só saltar. Beleza? Vambora. Vem, 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 vem. Parei, segurei aqui no meio. Sustenta no meio comigo. Vai queimar, vai queimar tudo. Mas é isso. Vambora. É pra valer a pena, vem. Fica comigo. E agora a gente vai lá embaixo, ó. Abre e fecha. Lá embaixo. Vem. Lá embaixo. Vambora. Abre e fecha. Vamos. Amanda, não posso pular, ó. Vai abrir e fechar. Faz com as duas mãos que fica mais fácil. Vamos. Abre e fecha, tá? Se você puder, ó, faz o salto normal. Fechado? Normal. Sem parar. Uh! Vambora. Tá acabando. É só 30 segundos. Mantenha aí. Bora, bora. Ei! Aê! Segura. Sustentei. Fica comigo. Vai queimar tudo. Vai. Mas deixa, deixa, deixa. Vamos. Tá acabando. Aê! Vamos empurrar agora, ó. Empurra. Vem. Empurra. Quem não puder, pular. Ó. Só isso aqui, ó. E agacha. Só isso aqui. E agacha, tá? Se você puder, ó. Empurra. Agacha e empurra. Flexiona o seu joelho. O pé fica todo no chão. Alinha. Tá bom? Então, vambora. Venha. Uh! Aguanta aí. Segura embaixo. É a última, hein? Vambora que vai dar certo agora. Uh! Aguenta. É pra fechar, hein? Prepara. Alternei lá embaixo. Vem. Eita, ferro. Que delícia, hein? Meu Deus. Vem. Uh! Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Bora. Deixa queimar. Vamos, vamos. Deixa, vem. Flexiona o seu joelho. Quem não puder pular, faz o mesmo movimento, só que sem saltar, tá? Então, ó. Joga pra um lado, pro outro. Mas não salta. Tá muito cansada? Faz esse movimento também, tá? Segurei no tempo de descanso pra fechar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Aê! Uh! Meu Deus. Que treino, hein? Eu espero que você tenha gostado desse treino. Porque, olha, vou te falar que eu tô aqui com a perna bamba. Meu abdômen tá bamba. Tá tudo tremendo aqui. Que eu, olha... Tá daquele jeito que você não tem ideia. Tá tudo... Tá aqui, ó. Tremelicando aqui. Mas assim que é bom. E eu espero de coração que você tenha gostado. Não esquece de dar o like aí pra mim. Dá o seu like. Eu já falei pra você que o YouTube, ele entrega pra mais pessoas. E isso me ajuda bastante. E deixa seu feedback também pra mim. Que vale a pena demais seu feedback pra ver como é que tá andando aí os treinos. Fechado? Um beijo e eu te vejo na próxima. Um beijo e eu te vejo na próxima.